Bom dia! Iniciando agora uma live com uma convidada muito especial, Raquel Valeriana, que é nutricionista, é minha amiga, e eu quero muito que você participe dessa live, faça seu comentário, traga as informações que te trazem dúvida, que trazem medo para você. É muito importante que nós aqui juntos possamos construir um amanhã sem câncer. Hoje, muitas pessoas estão com câncer, mas amanhã a Deus pertence e pertence também ao seu comprometimento para fazer essa mudança. E eu vou explicar por que eu estou trazendo essa minha amiga nutricionista aqui para participar. Já vou chamá-la aqui, mas antes de chamar, vou falar um ponto muito importante. Livrando-se do câncer. E por que o foco hoje eu trago a Raquel? Porque eu não consigo sozinho acabar com o câncer no Brasil. O meu desejo é reunir o maior número de pessoas em remissão. Esse é o meu principal intuito de estar nas redes sociais. Mas a gente precisa fazer um trabalho antes da remissão, que é você não ter câncer. Por isso, livrando-se do câncer. E ela, como uma nutricionista de mão cheia, tem um trabalho incrível para a redução do excesso de peso em mulheres. E a gente falar de mulher, a gente não pode esquecer do câncer de mama. Se a gente consegue reduzir o excesso de peso e a obesidade em mais de 100 milhões de brasileiros, nós estamos construindo um amanhã sem câncer. ou um amanhã com uma possibilidade menor dessa doença aparecer. Então, deixa eu chamar a minha querida amiga aqui. Vou falar de Raquel durante a apresentação. Não vou falar doutora. Acho que ela vai aceitar o convite. Às vezes o Instagram prega peças na gente, mas acho que ela vai conseguir vir para cá. Aperta, viu, Raquel? Opa! Opa! Oi, Raquel! Bom dia! Oi! Bom dia! Tudo bem? Bom dia para todo mundo aí, para o seu público. Estou vendo aqui que tem gente cedinha com a gente. Que legal! Que bom! A sua câmera está preta, Raquel. Ah, é? O que será que está acontecendo? Tem algum adesivo em frente da câmera? Alguma coisa assim? Não? Ah, peraí, peraí. Tem. Peraí. Tem sim, Alex. Agora, como que eu tiro isso? Tá. Fique em paz. Eu vou conversando aqui e você vai tentando. Se não der certo, a gente desliga e você tira e eu volto. Fica tranquilo. É só isso, tá bom? Tá. Eu vou tentar aqui, Alex. Tá. Eu estou trazendo, Raquel, exatamente por esse motivo muito especial. O combate ao câncer não é um combate sozinho. O combate ao câncer é um combate com muitas pessoas. A única pessoa sozinha que destruiu o câncer é ele, na minha visão. É o único que tem esse poder de sozinho fazer essa transformação. Todos nós aqui na Terra precisamos desenvolver essas baterias e precisamos muito de... Ela saiu, mas acho que ela vai resolver a câmera. Precisamos muito do apoio de outros profissionais, em especial da nutricionista, dos nutricionistas, para redução do peso. Durante o tratamento oncológico, quem me acompanha sabe disso. Eu não me preocupo com o peso, com o principal marcador de saúde. Eu estou preocupado se a pessoa vai aguentar a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. Claro que muitos reduzem o peso durante o tratamento com as minhas orientações. Mas eu estou pensando não no tratamento. As lives que eu falo são muito voltadas para o tratamento. Hoje é uma live voltada para um ponto especial, que é o diagnóstico e a promoção de saúde. E aí a gente fala de mais de 100 milhões de brasileiros, em especial 50 milhões de mulheres, que estão acima do peso e estão abraçando o câncer hoje. Ela não está abraçando amanhã. Quem está com excesso de peso está abraçando o câncer hoje. Então esse cuidado, essa ação precisa iniciar. Ela precisa começar agora. A Raquel voltou aqui, acho que deu certo com a câmera. Deixa eu chamá-la. Acho que agora vai dar tudo certo. Eu já fiz o convite. Ah! Como é que você está aqui? Tudo bem? Você está me vendo? Tudo bem? Eu estou bem. Graças a Deus. Você está me vendo e ouvindo? Eu estou te vendo e ouvindo. Você está me ouvindo e vendo? A câmera sua está um pouquinho embaçada. Será que, sem querer, você não passou o dedo em cima dela? Ou tem alguma outra coisa? Dá uma olhadinha. Passa um papelzinho em cima da câmera, que às vezes a gente, sem querer, põe o dedo na câmera, ela embaça um pouquinho, faz parte. Dá uma olhadinha depois. Passar um paninho, uma caminha, em cima do vídeo. Continua. Embaçado? Continua nublado, né? Continua, continua. Mas se não tiver como mudar, não tem problema. O mais importante é você aqui. Muito obrigada pelo convite, Alex. Queria te agradecer. Bom dia. E bom dia aí para você, para todo mundo que está aí escutando. Estou vendo que tem aqui gente, né? 7h40 da manhã, 7h40 e pouquinho, e já tem gente aí para me escutar. Isso é muito bom. Muito bom, interessada, né? Nesse, num assunto tão relevante, tão importante que é o câncer. E que a gente consiga, através dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos, levar esse conforto, né? Porque tem solução para as pessoas que estão passando por isso e para aquelas que não estão passando, que não venham passar. Porque tem solução, tem tratamento, inclusive nutricional, e tem também prevenção, né? Mesmo com uma predisposição genética, que a gente sabe que a predisposição genética conta, mas um percentual muito pequeno, né? Os hábitos, e principalmente o hábito alimentar, ele conta muito mais para o aparecimento de câncer do que a própria genética, né, Alex? Sim, sem dúvida. Você já trouxe a essência da nossa fala, né? De tudo aquilo que eu queria trazer. E eu quero que você se apresente para eles aqui. As pessoas não conhecem você ainda. Essa live, eu desejo que ela fique gravada. As pessoas vão poder acessar, ter contato com você. Quem segue meu conteúdo, eu faço a sugestão para seguir a Raquel. Vai estar aqui depois escrito qual que é o perfil dela nos comentários. Quem estiver assistindo a gravada. Mas quem está ao vivo consegue seguir ela direto. Mas fala um pouquinho mais de você, porque ninguém no mundo conhece melhor do seu currículo do que você. Eu sei que o Mauro, seu esposo, conhece muito sobre você, mas você conhece muito mais do que ele sobre você mesmo. Fala um pouquinho para a gente. Então, eu sou nutricionista há 23 anos. Eu sou pós-graduada em nutrição clínica esportiva e fitoterapia. Nesses 23 anos, a minha maior parte de atuação é em consultório, em atendimento ambulatorial, em saúde pública. E o grande, a gente, lógico, a gente acaba atendendo todas as doenças, principalmente doenças associadas ao sobrepeso e à obesidade. Mas 80% dos meus pacientes nesses 23 anos são pacientes de obesidade e sobrepeso. Pacientes adultos, crianças, adolescentes. Então, eu venho ajudando aí essas pessoas e desmistificando muita coisa em torno da alimentação referente nessa área de emagrecimento. Todo esse tempo. E fico à disposição para qualquer coisa, fico à disposição sua, do seu público, para qualquer dúvida, né? Para qualquer... Espero até que façam perguntas, a gente está à disposição aí para estar respondendo a respeito de emagrecimento. Que legal, Raquel. E agora você está com uma linha nova, uma linha especial nas redes sociais, que é atender esse público feminino que deseja emagrecer. Como é que funciona isso? Fala um pouquinho mais para mim. Sim. Principalmente agora, no assunto que a gente já vai falar hoje, que a gente está tratando, que é o câncer, infelizmente, porque assim, a gente está, segundo dados da própria OMS, Organização Mundial de Saúde, a gente está com 55% da população, infelizmente, com sobrepeso e... Sobrepeso, né? Um excesso de peso. 19% obesidade. Desses 19%, a maior parte são as mulheres. Então, é muito importante esse olhar, né? E até fica um alerta aí para a saúde pública, né? Que a gente precisa de programas urgentes, de políticas públicas, olhando para esse lado, a obesidade, no sentido geral, né? Porque é através dela que a gente evita várias doenças crônicas e o câncer é uma delas. E, principalmente, para as mulheres. Porque, desde 19%, se a gente comparar entre homem e mulher, a mulher, infelizmente, ela está na frente. Em obesidade e não sobrepeso. Sobrepeso, ela empata com os homens. Mas, em obesidade, que é até pior, né? Ela está na frente dos homens. Então, a gente precisa ter esse olhar especial para elas. E é por isso que esse trabalho é desenvolvido exatamente para as mulheres. Que legal, Raquel. Que legal. E, quando a gente fala dessa situação que você já cuida muito bem, né? Há 23 anos, que é promoção à saúde, tem três tópicos que eu quero falar quando se diz livrar-se do câncer. Ou seja, não ter o câncer. Quem me acompanha sabe que eu faço tratamento de paciente com câncer. Esse paciente precisa de uma atenção nutricional especial e não é o foco dessa live hoje. Mas nós temos três pilares para se livrar-se do câncer. O tratamento do cara que está doente. Mas eu vou pensar nas pessoas que não têm câncer. Que são mais de 210 milhões de brasileiros. Hoje, graças a Deus, 210 milhões de brasileiros não têm câncer. Seis milhões têm e estão no tratamento. Então, esses seis milhões, eu já faço esse trabalho e já tenho direcionado. Mas o olhar hoje é para 210 milhões. Ou seja, um parente da pessoa que está com câncer, alguém que na família teve câncer, esse vai ser o olhar especial. Olhando dois pilares. O primeiro é o diagnóstico e o segundo é a promoção da saúde que você faz muito bem. Que é o seguinte, quando a gente fala do diagnóstico, existem diversos cânceres que podem ser detectados no início. Então, quando a gente fala, por exemplo, para as meninas e para os meninos tomarem vacina do HPV, nós estamos reduzindo a chance de mortalidade da mulher por câncer de colo. Então, já fica registrado aqui, você que é mãe, você que é tia, você que é avó, trazer essa criança até um posto de saúde, até uma unidade básica de saúde, para que ela receba a vacina do HPV. O HPV é um vírus que pode causar câncer de colo em mulheres, colo uterino. Então, isso é uma ferramenta incrível, uma ferramenta que faz parte da política pública brasileira e que pode reduzir a mortalidade de mulheres, ou seja, a mortalidade da sua mãe, a mortalidade da sua irmã, da sua avó e de outras pessoas ao longo do tempo, para que a gente não tenha esse retrato ruim da história. Outro ponto do diagnóstico, que é muito importante, que eu aprendi no primeiro ano de faculdade, 1999, todo nódulo, todo caroço que você sente é câncer até que se prova o contrário. Às vezes alguém que estiver assistindo aqui vai ficar preocupado, mas a intenção é ocupar você, não preocupar. Então, se uma mulher põe a mão em qualquer parte do corpo, seja nela ou no filho, e percebe, ou no marido, e percebe um caroço, ela tem que buscar urgentemente um médium, porque ele vai tomar as providências cabíveis para ver se aquele caroço é um tumor maligno, que significa câncer, ou é um tumor benigno, é um conjunto de células que não traz nenhum prejuízo. Esses dois caminhos são fundamentais para que a gente possa evitar situações graves de saúde. O câncer de mama vem aumentando no Brasil, exatamente porque existe um pouco acesso à informação e muitas vezes a mulher, ela ganha peso, que é esse que é o trabalho da Raquel, a pessoa ganha peso e fica inconsciente. Ela está ganhando peso, está ganhando peso, está ganhando... Ah, está tudo bem. Meu colesterol está bom, eu não estou com um problema de diabetes, eu não estou com um problema de dor, e vai levando. Só que a obesidade, ela é um dos principais, a obesidade e o excesso de peso, um dos principais formadores de câncer no ser humano. O corpo humano não foi feito para ficar acima do peso. Então, nós temos hoje 13 tipos de câncer associados ao excesso de peso. Desde o câncer do pulmão, câncer de colo, câncer de estômago, câncer de útero, câncer de ovário, câncer de mama, câncer de bróxido, daí não para mais, pâncreas, visível biliar. Então, você pode se livrar do câncer hoje, buscando um nutricionista, eu coloco em especial a Raquel, para que você enxugue o seu peso, não por uma questão de câncer, por uma questão de vida. Talvez você não tenha a possibilidade de ver o seu filho se formar, talvez você não tenha a possibilidade de ver o Natal, mesmo hoje não tendo câncer, porque você não acordou que o excesso de peso é grave. É assim, Raquel? Como é que você enxerga isso? É isso mesmo, enxerga exatamente assim. Você até adiantou, eu ia comentar isso, que dos 13 tipos de câncer, que são, isso já está muito bem fundamentado nas pesquisas científicas, que estão associadas ao aumento de peso. E desses 13 tipos, vem o câncer de endométrio, o câncer de ovário, o câncer de mama após menopausa, então, quer dizer, só aí eu falei três tipos de câncer que são da mulher, né? Então, aí essa atenção também precisa ser realmente redobrada, né? para a mulher nesse sentido. E a gente consegue reverter isso, né? Através de mudança de hábitos, assim, simples, né? Até não são, o que eu sempre gosto de colocar, assim, para as pessoas, para a paciente, que são mudanças, às vezes muitas pessoas acham, a maioria até em atendimento, né? Me perguntam isso, o que eu devo comer, o que eu não devo, né? Principalmente o que eu não devo comer. E, na verdade, né? Essa é a pergunta mais frequente, o que eu não devo comer, e quanto deveria ser o contrário, o que eu devo comer? Então, assim, o que eu tenho observado nesses 23 anos, que o grande problema de obesidade, de sobrepeso, ela está exatamente onde as pessoas não comem, né? E isso vem, essa mudança toda nesses hábitos, vem com essa entrada da industrialização mesmo, né? A gente tem uma industrialização muito forte, uma indústria alimentícia muito forte, e então esses alimentos ultraprocessados, né? Que são os alimentos que já vêm praticamente prontos, processado, quando a gente diz, é de preparar mesmo, então ele vem praticamente preparado pela indústria, então com excesso de açúcar, excesso de gordura hidrogenada, e isso está virando uma prática, né? Muito comum, muito frequente nas pessoas e uma agravante, né? Principalmente em criança e adolescente, a gente está com um número também, a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde com um número muito grande de obesidade e sobrepeso em criança e adolescente, então assim, esses 13 tipos de câncer, que estão estreitamente associados ao sobrepeso e à obesidade, estima-se que até 2030 a gente tenha, se não tiver uma mudança, principalmente de hábito, a gente pode calcular aí mais milhões de pessoas com câncer e principalmente da mulher, né? Que vem desses 13 tipos, pelo menos 4 ou 5 são voltados para a mulher. E com atitude simples, que é orientação certa, né? Assim, atitude simples de mudança de hábito, eu digo simples, mas sempre com orientação certa, porque dentro da nutrição, da alimentação, existem muitos mitos, né? Muita gente fala a respeito. E aí acaba confundindo as pessoas, né? Acaba fazendo uma confusão e tendo práticas que na verdade não são corretas, né? Então é importante ter uma orientação com o profissional, né? A gente estuda, a gente se prepara aí tanto tempo e estuda a vida inteira para isso, então a gente sabe realmente o que funciona e o que não funciona. Então tu precisa selecionar aí essas informações dentro da nutrição, porque tem muita gente falando, né? Saber quem eu estou ouvindo, sempre mesmo procurar o profissional de nutrição e mudança simples, né? De colocar coisas na alimentação que hoje em dia não está tendo, como por exemplo fruta, verdura e legume, né? A quantidade de fibra, por exemplo, na alimentação, a deficiência de fibra, ela está muito ligada com o emagrecimento, desculpa, com o contrário, né? Com a obesidade e com o sobrepeso. Então enquanto as pessoas pensam em caloria, enquanto estou comendo e diminuir a alimentação, aliás, diminuir a quantidade, né? Isso aliás já está provado, isso já tem evidências científicas aí mostrando que não é o melhor caminho para emagrecimento, a diminuição de quantidade de comida. Então a gente tem que sempre ter um olhar para a qualidade, né? Comer comida de verdade que é o que a gente, o nutricionista tanto fala, né? Então menos industrializado e mais comida de verdade. Então fruta, verdura e legume, principalmente então as fibras que a gente precisa ter. É isso que está faltando na alimentação para a gente diminuir, principalmente entre os jovens, adolescente e criança, diminuir esse peso, né? E consequentemente a gente vai prevenir o câncer. A gente está falando aqui muito mais em prevenção, né? Que é o que você falou, eu trabalho muito mais com a promoção à saúde, né? E você com tratamento. Mas se for falar também de tratamento, é bom sempre deixar claro que quando a pessoa, ela inicia o tratamento de câncer, se ela iniciar com sobrepeso, o prognóstico, quer dizer, o prognóstico significa as chances, né? Desse tratamento darem certo diminui muito. Então, é muito importante, né? A gente vai falar mais de prevenção, é muito importante a prevenção, mas o tratamento, né? Durante o tratamento é muito importante também que quem estiver iniciando um tratamento e estiver acima do peso, que resolve esse problema, né? Através da alimentação que chegue a um peso, né? O mais próximo do peso habitual. Eu nunca trabalho com o peso ideal, é sempre o peso habitual da pessoa, que ela costumava se pesar pelo menos uns 5 anos atrás, pra esse tratamento ter resultado, ter uma melhor eficiência. Maravilha. Mas é... Maravilha, Raquel. E você tocou dois pontos, peço até desculpa de interromper você, que eu quero chamar a atenção de quem está acompanhando a gente, que é o endométrio e ultraprocessado. Eu vou explicar isso. Quando a Raquel fala de endométrio, ela está falando de uma parte do útero, a camada mais íntima do útero, e essa camada mais íntima, ela também pode formar câncer. A gente tem os miomas que são formados nessa região, e esse câncer, ele precisa de um tratamento, e a medicina, e o Alexander tem feito um trabalho nesse sentido. Mas eu vou falar antes de ter o problema no endométrio, que é o seguinte. Nós temos dados hoje, já, Raquel, de que essa besteira de consumir linhaça e soja, elas podem ter um tratamento do endométrio. E se eu penso em um órgão, ele não pode crescer. A mulher já é adulta, ele já cresceu. Ele crescer mais pode ser a formação de uma doença, dentre elas, o câncer. Então, eu tenho destacado muito aqui esse besterol das pessoas ficarem comendo linhaça, que não é o caminho para você ter saúde. Por sinal, quem tem inflamação intestinal chamada de diverticulite, pode ser o principal risco de internação dessa mulher. Então, eu não indico linhaça para mulher alguma, para ser humano algum. Não indico soja para as pessoas, porque a soja, ela está presente, infelizmente, na maioria dos lares brasileiros. Se você pega os 46 milhões de lares, graças ao poder de marketing da indústria, o ser humano pode comer gordura boa, que é a banha, que é a manteiga, que é a óleo de coco, para colocar essa porcaria chamada óleo de soja. Então, a soja deve estar na sua casa agora, vocês que estão assistindo a gente. Quem me acompanha já aboliu essa porcaria de óleo. E a soja, ela não está associada, só a essa questão do endométrio. A gente tem que lembrar que a soja tem 36 agrotóxicos. Citaria alguns aqui sem necessidade de decorar. Glifosato, 2,4-defenoxiacético, carbofurano, acefato, todos cancerígenos. Todos cancerígenos. Estou falando que quem come óleo de soja vai ter câncer? Não. Mas eu estou falando que por que você vai colocar na sua boca algo que tem potencial cancerígeno? esse é o ponto. Porque se eu posso reduzir a chance de você ter doença, para que eu vou estimular sugerindo você consumir óleo de soja? Não tem motivo. E se eu for olhar além do óleo de soja, nós temos óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, que são também sementes que receberam agrotóxico e podem ter resíduos prejudiciais a você. E vou além. Alguém talvez possa falar para mim, como falou outro dia, eu vou comer óleo de soja orgânico. Se a gente pensa na soja orgânica, ela realmente não tem veneno, mas ela tem isoflavona, que é um dos fatores que está associado ao crescimento do endomédio. Não, Alexander, agora inventar, não existe, vou brincar aqui, inventar uma soja orgânica que não tem isoflavona. Então, vou falar da composição do óleo. Óleo polioculturado não é o óleo indicado para a população ficar consumindo. O nosso óleo especial é monoinsaturado em maior quantidade e saturado em uma boa quantidade. Então, mesmo assim, esses óleos continuam sendo, trazendo um papel inflamatório, porque mais gordura poliinsaturada é mais inflamatório e reforça mais ainda. Se você consome óleo de soja, milho, geraçol e canola ou algodão, arranque fora da sua vida essas porcarias, porque elas não vão promover saúde. Raquel, não, foi ótimo, foi ótimo. É isso mesmo, a semente de linhaça e a soja, as duas mexem com esse nível hormonal. Então, por isso que pode acontecer esse aumento de endométrio. Eu, assim, eu tenho a convicção do seguinte, eu acho que a alimentação ela é muito individualizada, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente procura, procura mudar os nossos hábitos através de Google ou através de outros meios aí que fazem uma coisa generalizada. Então, a semente de linhaça, por exemplo, ela tem alguns benefícios, então, por exemplo, ela está ligada com o controle dessa parte lipídica do sangue, de triglicerídeo, ela até está assim, mas a gente precisa sempre saber que nem todo alimento é para todo mundo, né? Então, se a gente, por exemplo, se já tem uma predisposição genética para câncer, se já tem alguém na família, então vai ter a ingestão desses dois alimentos, como a semente de linhaça e a soja, ela pode aumentar, potencializar, né? a gente tem gatilhos, né? No nosso corpo, a gente chama de gatilhos. Então, conforme os nossos hábitos, a gente aciona esses gatilhos, né? E a semente de linhaça e a soja, elas podem ser esses gatilhos. Então, é sempre assim, tal, eu, até não, a semente de linhaça, por exemplo, de repente a gente pode não proibir 100%, né? Mas usar com critério, aí é que entra a orientação profissional, né? Usar sob orientação, porque quando a gente prescreve alguma coisa, a gente primeiro conhece todo esse paciente, né? Conhece toda a história clínica dele, conhece todos os exames recentes, a história clínica passada dele, a história familiar dele, pra gente poder saber, né? O que, o que que é importante, o que eu posso beneficiar com certos alimentos ou não, né? E esses alimentos dito saudáveis, né? Que, pra, se a gente abrir aí o Google, a gente tem a semente de linhaça e a soja como saudáveis, né? Eu, por exemplo, couve, né? Muita gente toma suco, veio a onda do suco verde, né? E, e a couve, por exemplo, principalmente em excesso, ela pode dar uma disfunção hormonal da tireoide. Então, aí começou-se, é, suco verde, então todo mundo começar a tomar suco verde como saudável, né? Sem saber até, porque são coisas que a gente não sabe, porque não tem sintoma, sem saber até se ela tem uma alteração hormonal, se ela tem um hipotireoidismo, né? E tomando suco verde todos os dias, piorando a situação. Então, a alimentação, ela é assim, então ela parece, né? Ser uma coisa muito fácil de lidar, ser uma coisa muito, é, que não tem, que não causa danos, né? Mas se você não souber usar, até aquilo mesmo, que é preconizado como bom, se você não souber usar, ele passa de ser bom para ruim. É, dependendo aí da tua história clínica, cada pessoa é uma pessoa, né? É, né, Alex? Então, a gente, cada um tem, vem, vem trazendo na tua célula uma carga genética, uma, cada pessoa é diferente de, de, é, do outro, né? Então, por isso que a alimentação, ela é diferente também de um para outro. E existem alimentos que, lógico, se puder, né, tirar, existem outros aí que se puder tirar 100%, né? Como você falou do óleo de soja, que você já está indicando isso, e você é o, e falando de transgênicos aí, de agrotóxico, você é autoridade aí no assunto, o Alex tem um trabalho muito bom, muito bom falando de agrotóxicos, de transgênicos, e aprendi muito com ele nessa parte de transgênicos, então, soja, toda essa, essa parte aí desse assunto, é o que você entende muito, né? E, então é isso, eu acho assim, que sempre tem que ter esse olhar, né, como você falou da diverticulite, a semente de linhaça diverticulite, né, vai inflamar mais ainda, então sempre tem que ter esse olhar individualizado, nem tudo é bom, e nem tudo é ruim, e o que é bom, às vezes, para alguma pessoa, pode ser muito ruim para outra. Então, isso é importante a gente deixar muito, muito claro, né, porque eu vejo as pessoas fazendo uma coisa de uma forma geral, né, porque são as informações, elas vêm até a população, de uma forma geral, aí isso é saudável, e isso não é, depende, o que é saudável, depende, dependendo da pessoa, pode ser o risco, né, o peixe, por exemplo, né, como ele é tido como saudável, e se a pessoa tiver um excesso de ácido úrico no sangue, ele pode não ser saudável, e, e, assim, são, são coisas que não dão sintomas, ou quando vem a dar um sintoma, é porque já está com uma alteração muito grande, uma alteração muito importante no sangue. Então, essa pessoa tem, né, alguma, algum tipo de alteração no sangue, ou hormonal, ou ácido úrico mesmo elevado, e não está sabendo, né, aí começam a fazer, começam a fazer modificações na alimentação, achando que está fazendo certo, e está piorando. Voltando aqui para o, estou saindo do assunto também, voltando aqui no assunto câncer, né, o excesso de peso, o excesso, quanto maior o acúmulo de gordura, no corpo, né, isso provoca uma inflamação, então, na verdade, quem tem obesidade, quem tem sobrepeso, ele tem uma inflamação crônica, quanto maior essa quantidade, quanto maior esse acúmulo de gordura, maior essa inflamação. Então, além dessa inflamação, a própria obesidade e sobrepeso, ele muda os níveis, os níveis de alguns hormônios no corpo, e é por isso, então, que ele propicia o desenvolvimento de célula cancerígena. Então, só para a gente entender isso também, o porquê que a obesidade, o porquê que o sobrepeso, está tão associado, principalmente, a esses 13 tipos de câncer, que você falou, e mais especificamente, esse câncer da mulher, o endométrio, ovário, que eu acho bem preocupante, desses 13 tipos, terem pelo menos 4, que são voltados para a mulher. Isso, Raquel, e olha que interessante, você falando aqui, eu aproveito também, viu, para dar o bom dia para as pessoas aqui, a Jaque, que entrou, a Luciana, o Luiz, a Bianca, a Edna, a Tati, a Emanuele, a Leila, o Pedro, e também falando de câncer de mama, uma das queridas amigas minhas, a doutora Fabiana Macdice, que é head do ABC Camargo, já fez live aqui conosco, a gente sempre tem o privilégio, de trazer diferentes visões sobre o câncer, porque ninguém trata o câncer sozinho, o único que trata sozinho é ele, aqui na Terra, é importante desenvolver essa parceria, é importante desenvolver esse trabalho multidisciplinar, multiprofissional, e se alguém que você tem contato, fala que sozinho ele vai curar o câncer, ou você está falando diretamente com Deus, ou está falando com alguém que não fala a verdade, não tem como tratar o câncer sozinho, a obesidade também é uma doença, que precisa de um tratamento multidisciplinar, e exige esse cuidado também de vários profissionais, fazendo essa atividade, falando de vários profissionais, tem uma pesquisa recentemente publicada pelo grupo da Nupens, que é um grupo vinculado à Faculdade de Saúde Pública da USP, no qual eu tive o privilégio de fazer o mestrado, que reforça mais ainda a relação dos ultraprocessados com mortalidade, ultraprocessado, a Raquel já falou, é aquele alimento pronto para o consumo, vou dar exemplo, salsicha, presunto, apresuntado, mortadela, quinojo, salgadinho, cheiro de chulé, essas porcarias ultraprocessadas, prontas para o consumo, cheias de gordura, de má qualidade, de sal, de açúcar, de aditivos alimentares, quem não está familiarizado com o nome, corante, conservante, espessante, todos os antes que nenhuma célula do seu corpo precisa para sobreviver, estão associados a mais morte no Brasil e no mundo, isso já com publicações recentes, e vou além, quando a gente fala desses alimentos ultraprocessados, nós já temos dados de aumento de câncer de cólon por conta do consumo desses alimentos, então eu estou falando de algo extremamente perigoso, quando a gente fala de câncer de cólon, é o cólon, é o intestino, não o cólon uterino, o cólon intestino, eu estou falando de uma das principais causas de morte no Brasil, em homens e em mulheres, por conta de uma situação alimentar que pode ser resolvida agora, outro dia eu conversando com uma amiga que perdeu peso, ela me perguntou, Alexandre, o que eu faço para emagrecer? E era uma conversa rápida, eu falei, para de comer porcaria, ela deu risada, mas virou a chave dela, ela parou de comer porcaria e começou a reduzir peso, uma informação simples, ela não tinha muito peso para perder, mas isso já ajudou, e falando de situações de diagnóstico, eu vou trazer a fala do meu amigo, que é o doutor Marcel, que é um dos maiores nomes da cirurgia oncológica do mundo, não é do Brasil, é um dos maiores nomes do mundo, ele fala que o exame de colonoscopia, para os filhos dele, fez 18 anos, levou eles ao colonoscopista para fazer a colonoscopia. O critério do Ministério da Saúde e de outros órgãos, é a partir dos 40, 50 anos, existe a discussão, mas eu vou falar com quem mais opera câncer nesse sistema chamado sistema digestório, que é o doutor Marcel, que ele faz a sugestão para que você leve o seu filho, leve as pessoas que você ama, até um médico gastroenterologista, e ele vai direcionar, opa, está tudo bem, eu não indico endoscopia para ver câncer no estômago, eu não indico colono, maravilha, esse médico é o responsável por ele ao longo do tempo, ou ele pode consultar um gastro, e esse gastro fala, opa, peraí, eu acho importante você fazer uma colonoscopia e endoscopia, porque isso é fundamental para que a gente diagnostique o mais rápido possível essa doença, e elimine, quando a gente faz diagnóstico precoce, Raquel, a gente está falando de alguém que tem a possibilidade de completar os 100 anos de idade, essa é a visão que eu quero trazer para as pessoas, diagnóstico precoce é igual, você comemorar 100 anos com saúde, é isso que tem que ter na mente, porque se fala assim, diagnóstico precoce é a cura do câncer, remissão do câncer, é uma coisa muito vaga, muito longe, eu vou colocar uma coisa prática, você com saúde comemorando o seu aniversário de 100 anos, com felicidade com seus netos, com seus binetos, é esse ponto que eu acho que é importantíssimo lembrar, a gente falou desde o câncer de colo uterino até o câncer do polo intestinal, o que você acha disso tudo, Raquel? Acho que é por aí mesmo, a prevenção, tudo que é feito precocemente, você consegue resolver com mais eficiência, é a mesma coisa, você focou no câncer, no diagnóstico do câncer, e se a gente for ver pelo lado de obesidade e sobrepeso, é a mesma coisa, então quanto mais precoce, todos esses hábitos alimentares que a gente está falando, de menos ultraprocessados, de mais alimento que você descasque, e não desembale, que eu falei antes de fruta, verdura e legume, de fibra na tua alimentação, a fibra é tudo, então cascas de fruta, de legumes, até é importante não descascar os legumes, as pessoas costumam descascar e joga toda fora a fibra, então a maioria dos legumes não precisam ser descascados, a gente pode só tirar alguma parte feinha dele, mas não descasque ele todo, então para estar ingerindo isso, e isso é a partir lá de um ano de idade, não é quando a gente já chega à obesidade, então se a gente conseguir fazer isso, começar isso lá com a criança, um ano de idade, e já colocando menos alimentos processados, e mais alimentos, alimentos que a gente fala que é in natura, que é o alimento que não vem, que vem mais da terra, da natureza mesmo, e não da indústria, desde um ano de idade, a gente consegue prevenir esse sobrepeso, essa obesidade, porque quando ele chega lá com 20, 30 anos, a gente consegue, primeiro a gente não consegue mais acabar com a célula de gordura, porque a célula de gordura, ela é formada durante a infância, e principalmente durante a adolescência, então quando ela chega, quando a pessoa chega lá na fase adulta, a gente não consegue mais tirar essa célula, a gente só consegue com uma lipoaspiração, aí é só um método invasivo para tirar a célula, a gente não consegue mais um emagrecimento saudável, um emagrecimento ideal, tirar essa célula, a gente consegue diminuir ela de tamanho, e fora que o corpo, ele é inteligentíssimo, então ele registra ali ao longo da tua vida, o quanto de gordura você acumulou ali, da tua infância até os 20, 30 anos, e para a gente tirar isso dele, por isso que acaba se tornando, até para algumas pessoas, emagrecimento uma coisa assim, terrível, né, que fica um efeito sanfona, às vezes, de vai e volta, por quê? Porque para o corpo ele entende que não é uma coisa boa emagrecer, porque ele registrou ali na memória dele, o quanto de gordura que tem, né, nessa célula, ele entende que aquilo é o certo, até você desfazer essa memória dele, a gente consegue? Consegue, consegue, por isso que não existe emagrecimento rápido, porque a gente consegue desfazer essa memória dele, de que aquela quantidade de gordura não é a ideal, e fazer ele entender o contrário, né, que a quantidade de gordura ideal é menor, a gente consegue, mas é um médio, longo prazo, né, não é uma coisa de um mês, dois meses, e, então, é um processo que ele não é muito simples, né, para o corpo, então, para você evitar isso, a melhor coisa é a prevenção. Então, da mesma forma que você falou do câncer, né, de fazer os exames precocemente, para eu, se eu detectar alguma coisa, aí eu consigo tratar com mais eficiência, né, e viver aí e chegar aos 100 anos, a obesidade e sobrepeso é a mesma coisa. Então, se eu começo esse tipo de alimentação que a gente está falando aqui, lá na infância, a partir de um ano, com certeza eu vou chegar nos 20, 30 anos com um peso saudável, eu vou estar, essa criança vai estar sabendo comer, né, que é muito mais difícil você tirar, você colocar hábitos do que você tirar hábitos ruins, né, é muito mais até... quando você tira o hábito é até mais sofredor, né, para a pessoa que às vezes está 20, 30 anos comendo certo tipo de alimento, aí de repente fala, ó, esse alimento não é legal, então fica um pouco ali emocionalmente até um pouco sofredor, então para a gente evitar tudo isso, vamos lá, como a partir de um ano de idade, estimular essa boa alimentação e essas porcarias aí que você falou, né, do... como é que é? Que nojo, né? Os alimentos, temperos industrializados, né, de caldo, de não sei o quê, caldo, então a gente tem cebolinha, tem salsinha, tem orégano, tem alecrim, tem aí todas as ervas que dão um sabor incrível na alimentação, a custo muito baixo e tratando, né, a saúde, quer dizer, tratando, prevenindo tanto a obesidade quanto as doenças. Então, assim, o que eu queria dizer é que quanto precocemente a gente tomar uma atitude, né, tanto em relação a exames, né, para diagnósticos, quanto a hábitos, a mudança de hábitos, mudança ou introdução de hábitos alimentares saudáveis, né, quanto antes, melhor, porque aí a gente vai chegar lá na idade adulta, é muito mais sofredor para essa mudança de hábito, é muito mais, é um processo muito mais demorado, infelizmente a gente não tem essa, cientificamente, né, para a gente dar uma informação séria, a gente não tem essa informação de que emagrecimento é rápido, né, não tem como fisiologicamente isso é impossível, exatamente pelo registro dessa célula, aí da memória dessa célula. Então, para a gente evitar tudo isso, né, esse sofrimento de mudança de hábito, esse sofrimento de efeito sanfona, né, aí engorda e emagrece, quanto mais precoce a gente iniciar bons hábitos, melhor. Você falou uma coisa também, agora me fugiu, era uma coisa que você, mas daqui a pouco eu lembro, uma coisa que você tocou no assunto aí, você tocou, que eu achei importante também, agora me fugiu, mas daqui a pouco eu lembro. Você tocou também alguma coisa importante nesse sentido de prevenção, né, agora me fugiu, mas daqui a pouco eu lembro. Não tem problema. Raquel, eu vou deixar você com as palavras finais por conta dos seus compromissos, né, eu lembro que você falou para mim compromissos familiares e também meus, né, mas a gente vai abrir esse espaço para outras lives para a gente avançar nesse assunto. Eu sei que você, periodicamente, vai fazer lives para trazer conteúdos gratuitos para as pessoas, falando sobre emagrecimento, é isso mesmo? Fala um pouquinho mais como é que as pessoas vão ter acesso a você, a sua consulta, como é que funciona para eles terem contato, fica à vontade. Sim, bom, antes de tudo, eu quero agradecer muito, agradecer pelo convite, é uma honra estar dividindo essa live com você. Alex, além de grande amigo, é um grande profissional que eu admiro muito, autoridade aí em muitos assuntos, e principalmente no câncer, então é um prazer muito grande para mim estar aqui, quero agradecer aí a cada um, eu não consigo ver os nomes aqui, todos aí, a minha tela está com um problema, ah, Vênus está aqui, que legal, Vênus, mas eu quero, não vou falar nome de todo mundo, porque eu estou com um problema aqui para ler, mas eu quero agradecer todo mundo, ah, Fernanda, olha só, uma amiga de infância, Alex, que prazer, gente, mas eu quero mandar um beijo para todo mundo, para cada um, que veio aqui de manhã, que eu sei que a gente veio, né, bem cedo, 7h40, e que resolveu escutar a gente, muito obrigada mesmo pela audiência, eu vou estar fazendo essas lives mesmo, acho que de início aí, uma vez na semana, se vocês quiserem sugerir assunto, no meu Instagram, arroba a doutora Raquel Valeriano, vai ser um prazer, estar respondendo até dúvidas também, eu estou à disposição lá para qualquer dúvida, e assuntos também, que vocês queiram, que de repente, que a gente converse, é mais até uma conversa, do que uma explanação, uma palestra, mas um bate-papo, então qualquer assunto que vocês quiserem, que tenha dúvida, que vocês tenham dúvida, assuntos polêmicos, ou assuntos que a gente ouve, muito na alimentação, e será que é, será que não é, eu estou à disposição de sugestão, sugestão para a gente estar batendo esse papo lá no Instagram, e é isso, estou à disposição também para quem quiser alguma coisa individualizada, quem tiver algum, algum problema que a gente, que tenha que ser individualizado, que a gente não consegue numa live, estar resolvendo, porque a gente está falando de uma forma geral, mas quem quiser que a gente, que a gente converse sobre o assunto, sobre cada, sobre cada especificidade de cada pessoa, eu também estou à disposição, e é só entrar em contato, tá bom? Muito obrigada mesmo, obrigada a todos vocês aí que estão assistindo, obrigada mais uma vez, Alex, e até a próxima. Raquel, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade, ela já deixou a mensagem, você que é mulher, você que está acima do peso, não é o foco do câncer, mas você que está acima do peso, você precisa mudar o seu peso hoje, por questão de vida, quando a gente fala de câncer, é uma relação delicada, que eu curto, eu estou falando antes do câncer, você está acima do peso, manda mensagem para a Raquel, contrate um outro especialista, seja acompanhado por um, porque o câncer não brinca, o câncer não é um brinquedinho, não é uma coisa simples, então você tem hoje o despertar de mudar isso na sua vida, faça algo especial por você, entre em contato com a Raquel, emagreça, cuide da sua saúde sem sofrimento, ela até já deixou a dica, você vai emagrecer comendo, porque você vai comer mais, não vai comer menos, tá bom? Então, Raquel, muito obrigado, obrigado a todos que aqui estiveram, e tenham um excelente dia, um grande abraço.